Senhoras e senhores, hoje eu vou fazer a coisa mais legal do mundo! Não, eu não vou comer o frango com farofa. E também eu não vou, sei lá, achar um diamante olhando para o ar. Hoje eu vou entrar numa loja de brinquedos gigantes e brincar com todos os brinquedos, inclusive com um tal de... carro. Opa! Eric K. Opa! Aparece. Oi! Ali atrás. Oi, oi, oi! Aí, aí, ó! É o seguinte, galera, hoje a gente vai brincar numa loja de brinquedos gigantes! Eric Carro, a gente vai se divertir! Olha, já tem gente se divertindo aqui, ó! Olha só, já tem uma roda de russas! Na montanha brasileira! Tem como entrar? Não tem brasileira, né, porque a gente não tá na Rússia, a gente tá no Brasil, Eric. Isso aqui não é montanha-russa, mulher, isso aqui é uma roda gigante. Ai, meu Deus do céu, errei duas vezes! Meu Deus! É uma roda gigante brasileira! Será que tem como entrar aqui? Ó, galera, deixa eu ir! Não dá pra entrar. Tá lotado de gente. Tá, então o nosso objetivo é nos divertir o máximo possível na loja de brinquedos! Sério, que carro! A gente tem que explorar tudo. Qual é a primeira coisa que tem que olhar aqui na loja? Eu vou deixar você escolher. A entrada, a entrada. Meu Deus! O outro passou na nave! Ai, meu Deus! Guerra! Eu vou abduzir vacas! Eu vou abduzir você, mulher. Eu tô tentando abduzir a vaca aqui, mas a vaca começou a voar do nada. Ei, ei, vai bater na minha nave! Eu vou bater na sua nave, eu vou bater na sua nave. Aqui, 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 aqui. Quer batalhar de nave aqui? Batalhar de nave aqui comigo numa pessoa. Batalhar de nave, batalhar de nave. Batalhar de nave aqui, ô seu merda! Eu te bati, te bati. Eu vou te bater aqui, toma, toma! Aqui, 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 aqui! Peguei na cabeça dele, vai, vai, vai! Não! Batei! Estou triste, triste, é minha nave espacial. Meu, olha o tamanho dessa loja de brinquedos, Erick! Tem robôs aqui no 15. Meu, aqui é o ring de batalha da espaçonave aqui mesmo, Erick! Olha só! É aqui mesmo? Olha esse espaçonave, é isso, aí tem uma armadura aqui. Então bora, 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 bora! Meu Deus do céu, é o ring de batalha da espaçonave aqui, ó. Vamos ver quem é o melhor piloto de disco espacial, Erick. Bora então, quero ver. Eu já achei. Estou pronta, vou pegar minha espaçonave aqui. Ai, meu Deus, vê se eu fico em nada, vê se eu fico em nada. Meu... Vem pro pau! Ei, o que é isso? Ó! É o melhor de mim, seu medo? Pá! Ai, dói! Pá, 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 pá! Não vem não, não vem não! Flecha! Não vem! A maior jogadora espacial, o Casey Gatiii! O Casey Gatiii... Agora eu não sei descer daqui, agora ferrou. É sério, eu não sei descer. Tá empatado. Shift Moon Casey. Não, mas aí eu vou morrer, é melhor... Morre, morre! Morre! Não, não, olha, aprendi! Ah, pausa o Bélvico! Como é que você fez isso? Chupa essa manga! Meu, ó... O que que foi, o que que foi? O que que foi? Chega aqui, chega aqui. Meu, tem robôs! Shhh, shhh! O que que foi, o que que foi? Eles falam? Eles falam. Escuta. Bedrock? Nossa, eles dropam o Bedrock! Eles dropam o Bedrock! A gente faz barulho. Nossa, dá pra gente fazer uma casa de Bedrock, Erick! Olha, um robô seu, Moon! Robô meu? O que é isso, velho? Cala a boca, Erick. Meu, vamos pegar os Bedrock deles todos e fazer uma casa aqui, ó! Vai! Meu, dá pra fazer uma casa de Bedrock. Vamos pegar, gente. Os robôs aqui são mágicos, eles dão bastante Bedrock. Vamos pegar muita Bedrock deles e a gente faz uma casa de Bedrock, Erick! Estamos terminando a mega casa! Meu Deus! Olha só! Está pronta, Erick! Está pronta! Eu acho que tá bonita, hein? Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu trocar porra de lado. Dá um segundo. Calma aí. Ok, ok. Você vai colocar por dentro? Vou. Mas calma, deixa eu ver um negócio aqui. Espera. Olha, tá com os de frente aqui, tá? Tá tranquilo? Ah, normal, normal. Tem os blocos que estão faltando ali também? Entra lá, Erick. Vai dar uma olhada na casa, vai. O que que é? Seu merda. Pensou que eu não ia te prender aí dentro, machacho. Não foi dessa vez? Tu estás preso na minha prisão de Bedrock! Para sempre! Onde? Ah, não. Esse lado é meu. Eu odeio o Erick, velho. Eu odeio o Erick. Erick, eu te odeio, Erick. Erick. Pelo amor de Deus. Cagou, 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 cagou. Erick! O quê? Será que a gente consegue derrotar o dragão? Tá vendo esse dragão aqui? Calma, a gente pega a besta, daí a gente pega a flecha, e daí a gente atira nos negócio ali, ó. Ó, seu merda, o dragão é o outro! É o outro? É aquele ali, ó. Ah, a gente especificou. Ah, seu bosta! É aquele ali! Eu fere que a gente vai conseguir derrotar esse dragão. Meu Deus do céu, velho, eu sou muito ruim de mira! Aí, boa. A gente consegue, Erick. A gente derrotará o dragão, Erick. Vai dar bom, Erick. Tô tentando, tô tentando. Será que tem um na boca dele também ou acabou? A gente derrotou? Será? Deixa eu dar uma volta aqui. Derrotou ele? Meu Deus, calma! Eu vou ver... Montado num dragão! Tó, 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 tó. Tó, 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 tó. Tô montado num dragão! E aí? Ih! O que foi, Erick? O que foi, Erick? Um dragão voador aí, ó. Eu tô no dragão aqui, eu tô no dragão aqui. Olha aí, um dragão, velho. Que coisa irara! E aí, seu merda! O que aconteceu? O que aconteceu? Para de atirar. Ih, seu bunda mole! Nossa, tem algo mais legal que um dragão aqui, é um dinossauro, Eric! Dinossauro? Eu nunca mais saio de cima desse dinossauro! Meu Deus! Eu quero um carro! Tem um carro ali, ó, tem um carrinho ali na esquerda, tem um carro aqui, ó. Tem? É um carro aqui, ó. Aqui, aqui. Pega o teu carro e fica no meu dragão, no meu dino, vou ficar no meu dino. Meu Deus, é um pula-pula, para tudo! A gente tem que ir no pula-pula, Eric! Tem um pula-pula aqui! Deve ser o pula-pula mais legal do mundo, Eric! Ô, Mun, não sei se você sabe. É uma bosta, Eric, é uma bosta. Sério? No pula-pula tem um jeito de você ficar segurando o W direto assim, ó, o W. Aí você consegue mais rápido. Ah, não deu certo, droga, droga, não deu certo. Seu merda. Não deu certo, corre, 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 corre. Tô devagar. É, porque é pula-pula, né? E aí, Eric, o que você achou desse pula-pula, Eric? Pera aí. O que você achou desse pula-pula, Eric? Uh! Ó! Calma. Agora sim! É uma bosta esse pula-pula! Eu nunca vi quem tá refurçada na minha vida com pula-pula, Eric! Então calma aí, tem um jeito melhor aqui dentro. Meu Deus, velho! Eu tô muito frustrada! Ih, rapaz! Que merda! Aqui, ó! Lá vai, o grande salto. Olha só! Olha só! Deu um pulo maior! Muito obrigado. Não tem mais como, né? Ah, não tem mais como agora. E ainda quebrou com a pula. E ainda estragou com a pula. E já estraguei tudo. Meu Deus do céu, Eric, você não sabe brincar com nenhum brinquedo. Eu vou subir no meu dinossauro e ver o que tem mais nessa loja de brinquedos aqui, tá? Mooncase! Fala, Eric! Só tem uma porta abrindo. Foi a da loja, da loja de brinquedos. Da loja? Alguém entrou aqui? Eu acho que sim, hein, Eric? Meu, tem muita coisa legal aqui. Olha esses bonequinhos, Eric! Olha, que fofinho! Olha lá! Pode ser mascote do seu canal. Nossa, não. Porque eu já tenho muito mascote, tá bom. Eu tô ali encontrando o bravo com esse dinossauro. Mas ele trocou um pouco de cor. Ele tá meio... Mooncase! Meu Deus, é uma corrida de kart. A gente vai correr, Mooncase. De kart? De kart. Eu pego a frente, né? Obviamente. Ah, não. Eu vou de dinossauro, então. Você vai de kart e eu vou de dinossauro. Pode deixar. Dinossauro? Você vai de kart e eu vou de dinossauro. Vambora. Eu ganho ainda, eu ganho ainda. Meu dinossauro habilidoso, Eric. Eu quero contagem. Contagem aqui. Contagem, vai. Contagem, então. 3, 2... 1... Dinossauro! Ai, meu Deus do céu! Galera, comenta aí! O kart é o dinossauro! Dinossauro! Com certeza o dinossauro tá na frente. Com certeza o carro. Chupa o dinossauro, Eric! O dinossauro, Eric! Ai, travei! Ai, travei! Olha o dinossauro, Eric! Ai, travei! Não, não. Eu vou passar você. Para lá no step, Eric. Eu tô no meu dinossauro, Eric. Eu vou ganhar! Carro, 100%. Carro, 100%. Aqui, ó. Não, 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 não. Passa na frente dele, passa na frente dele. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vai, dinossauro! Não! Não! Parou no case! Não! Eu não acredito! Tan, 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 tan. O Eric, carerimais... Que? Não, não, não! O dinossauro é mais habilidoso. Parou com isso, parou com isso! Podem ver, o dinossauro é bem mais habilidoso, né, Eric? Ele pula cerca... Eu acho que eu tô ganhando, hein, Eric? Não se doma o dinossauro, entendeu, Eric? Vai, vai, vai. Olha o muquiz ganhando, Eric. Olha o muquiz ganhando, Eric. Não vai, não vai. Olha o muquiz ganhando, Eric! Não vai! Não, roubado! Tá roubado, roubado, roubado! Ganhei! Não, eu tenho roubado, não! Ficou caro que o dinossauro é o melhor do que um carro. É um ladrão. Voltamos para a era dos Flintstones, a verdade é essa. É um ladrão. Não, não, os dinossauros são mil vezes melhores, ok? Você tá com inveja, né, do meu dinossauro? Eu sei, eu também estaria. Ele roubou e ainda quase ganhei. Tem muita coisa na sala de brinquedos, Eric, muita coisa, Eric. Meu Deus, tem uma montanha-russa aqui! Eric do céu, agora é a montanha-brasileira, Eric! Ah, tá. Para finalizar com estilo nessa loja de brinquedos. A gente vai na montanha-russa. Beleza, então. Para finalizar com estilo. Deixar meu dinossauro de ninho. Fica aí, tá? Que eu vou finalizar com estilo aqui na montanha-russa, Eric. Vai atrás de mim. Vamos na frente. Eu quero ir na frente. Vai, então. Vai, então. Vamos nessa. Entra aí, entra aí. Eric, o que é isso? O que é isso? É uma montanha-russa, Eric! Falou! Eu vou atropelar! Eita, ficou preso. Eita! Eric, tudo bem? Ih, rapaz! Nossa! Agora você foi embora, agora você foi embora. Eric, no céu! A montanha-russa, ela dá uma volta... Meu, que bonita! Sério? Nossa, que arco-íris bonito! Nossa, que coisa mais bela, velho! Ela dá uma volta inteira na loja de brinquedos, velho! É tudo aqui fora! Da hora! É tipo, tem a loja de brinquedos, aí ela dá uma volta na loja de brinquedos. Faz uma... Imagina uma loja de brinquedos de verdade! Real! Com essa montanha-russa aqui! Meu, que da hora! Eu queria muito! Quero muito! Ia ser 100% sucesso! Olha isso! Eu tô subindo lá em cima pra ter uma grande descida agora! Se liga na minha descida, Eric! Me espera! Me espera! Não, agora já era! Eu vou pra grande descida, Eric! Não! Calampe! Pega na minha mão! Mas e agora? E agora? Não, 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 não! Pum! Madeira! Nossa, eu fiquei emocionada! Nossa! Meu Deus do céu! Essa montanha-russa é muito da hora, velho! Ela dá uma volta na loja de brinquedos e consegue tentar um dinossauro ali! Deve ser o irmão doutor do brócolis! Meu, que incrível! Meu Deus do céu, galera! Essa montanha-russa só na loja de brinquedos é incrível! Tá? Vou ficar atrás de você! Não tô não! Pode ficar atrás, Eric! Tô indo! Tô indo! Olha lá o Eric! Oi, montanha! Beleza! A gente se esforrou na montanha-russa também! Incrível, galera! Pessoal, vou deixando esse vídeo de loja de brinquedos por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Se tiverem gostado, deixa muito like aí embaixo! Que é bem importante no canal! Comenta quais são brinquedos favoritos pra mim! Pra eu olhar aqui no canal! Deixa o seu like! Não esquece do like que é o mais importante! Comenta o que vocês acharam! E muito obrigada a todos vocês que assistiram até agora! O canal do Eric está aqui na descrição! E até o próximo vídeo! Tchauzão!